Dá-lhe rapaziada, tamo quase chegando a 1 milhão de inscritos aqui no nosso canal da PEN Se tu puder dar aquela moral, tamo junto hein Se inscreve aí Só na first pick E meu time vai ficar foa D, chat Ou será que não? O melhor coisa eu pego o Ione pra dar dano mágico Katarina, que arma 7, ele sim Interessante hein mano Tá afim de jogar de Ione, mas acho 7 aqui é mais... é... Zed aqui é mais poderoso Testar um Zedão De Conqueror? Os Trovão também esse jogo mano Cara, gostei mais do que a imagem do Trovão do último jogo Que maneiro MR? Não, uma Katarina boa, ela te mata resultando em um auto-ataque e o Puê Então a armadura vai ser bem melhor né cara Provavelmente ela vai dar de Conqueror também Eita caralho, contra aqui? Pôr isso, merda cara Ainda queria ter dado uma mijada Vou perder quase nenhum Minion aqui, chat Merda, vou ter que perder nenhum Minion Ou será que não? Ai! 12 a... 5? 12 a 5 Cara, eu sempre boto essas Ward merda aqui cara Essa Ward é horrível, chat Eu só coloco pra não ter respeito, tá ligado? Mas pô, é legal colocar aqui assim No invés de botar aqui Pode colocar Ela vai pra cima de mim Sempre vai Sempre vai Ela vai voltar pra ali agora Quase tia, quase Essa Ward é muito ruim, chat Se for pra botar ela aqui Coloca tipo, ela fora do arbusto aqui assim ó Já tá bem melhor, tá ligado? Bem melhor mesmo Ai Chacão, me desculpa Só tem que dar B cara Tô bem fudido Foi mal, Chacão Cara, a Katarina tá givando wave pra isso Chacão, você consegue só vazar? Chaco tá nível 4 mano Só que ele não tem Flash, ele tem Ignite Seria boa usar Ignite pra ganhar mobile speed Pra ele nem precisa Que cara bom Chaco já tem uma kill Não tem porque ele forçar mais Nice Próximo combo vai machucar hein, brother Vou ter que acertar o bagulho mesmo Catarina Flash Eu vou puxar isso aqui, chat Ela acha que eu vou frisar Mas eu vou puxar mano Só tem que tá puxando um pouquinho mais rápido Não Ela ficou Ela pegou fruta? Pegou nada Ó Vou pingar isso aqui ó Eu podia matar com Flash Porque ela não tinha E Tá ligado Ah, beitadíssima Cara, tem um chat Tem uma Evelyn chat Isso não vai pra cima do cara Só recua, velho E aí tu entra na mente dele Se eu tivesse ido pra cima da Kat Ela ia falar Hum, ele tem algum plano pra me matar Mano, vou recuar aqui Mas como eu não fui Completamente beitado Tichinha Vou pegar isso aqui, mano Não, na real Traz aqui Eu gosto muito dessa bota urn, cara Ainda mais que o Ignite Eu vou Flash estão up Passam ver os cruzados Vão voltar mais rápido Muito bueno, muito bueno Katarina, Katarina, Katarina Katarina, Katarina, Katarina Tá nada Puxa rápido, tia Puxa rápido Boa Isso aí Isso aí Perde os 4 Minions aí Que eu gosto Medo Eu podia frisar aqui Faz um breve De leves De leves Morreu, tia Eu tenho bota 2 Valeu E demorou Vai ser de novo Cara, esses Mono Katarina Esses Mono Champion Aí quando fica atrás Eles estão mais nem aí Pra farm, né, velho Deu uma oportunidade de farmar Ficar tranquilinho Não, vamos dar uma Vamos dar uma Porque ele vai pegar isso aqui Uh, ele vai matar o Chaco 450 de ouro no Chaco Brabo demais Cara, bom Aí zaralhou Puxa, cão Peguei só 7x Que os cara Estava descendo Vai ser o Pico 8 O Lucinha ia me chutar Acho que eu cancelei O Lucinha Ah, tia Ai, mano Se ela toma aquele auto-ataque Ela morre, velho Ih, morreu, tia Cara, hoje Só vai jogar com esses bonecão Aí, mano Pode pegar, Chacão Safada Só vai jogar com esses bonecão Aí do Dibri, velho Tipo esse licinho aqui, Chate Tipo esse licinho aqui, Chate Tá ligado? Tipo assim, entendeu? Beautiful Hoje vai ser só assim, bro É só Tapada na rachada Caraca, bro Eu quero investir um tempo Sem jogar logo E volto A gente volta mais quentinho Mas aí você joga por um tempo Caraca Não, a pink aqui é boa Pink aqui é boa Porque eu tiro do arbusto Eu tenho essa mania De botar essa guard ruim, velho Não posso usar o auto-ataque aqui? Não Deixando os minas morrerem, Chate Pra ela perder mais ainda Pelo menos eliminar uma pressãozinha aqui Fazer ele Trashar wave Tá ótimo Vizinho do bot Catarina também tá minha Catarina tá no bot, mano Catarina tá bot, sai que cena Tá Catarina no bot Caralho, Chacão, não para, mano Chacão, não para Toma Uh, bom exaust Boa movimentação Mas não vai matar mesmo assim Por causa do Ignite Uh, nice, nice, nice Tá ótimo Ih, tem barricada Tem arauto Uh Tá bem que a gente não deu B, velho, que delícia Tem que puxar mais longa pra crachar, né, velho Não precisa? Precisa Muito dinheiro, chat, muito dinheiro Cara, deixa eu fazer isso aqui, mano Deixa eu fazer isso aqui pra dar um dano sincero Nesse setão aqui também Só que eu vou fazer de slow, velho O jogo slow vai ser muito útil Nice, falei que esse jogo farm ia tá maneirinho Perfeito Tá sem o E, Catalina Tá sem o E, amigona Tu vê ela, tá bom Eu quero, hein Eu quero isso aqui Tem como, não? Eba! Eba! Ai, não, não, não Trolei, trolei, paguei com o meu Ignite, chat Tá tudo bem Ah, flechou o outro O outro já flechou, chat Morreu também, tia Meu time é muito bom Com Deus me livre Pera, foi pressão minha ou a dona deu dois auto-ataques? Tipo, o ataque dela com o passivo eu conto como dois? Eu tô louco Eu vi errado Tia Pelo amor de Deus Eu só esperei atacar a ult Pra eu cagar na cara dela Uh! Cara, tá cleanzinho esse jogo, não tá, mano? Maneiro, maneiro Mecanicamente falando, né, cara? Temos rotação, eu trolei algumas vezes Não, Sony... Gente, joga pro Aralto, gente Joga pro Aralto Vamos deixar quietinho aqui Vou morrer não Se eu morrer eu trolei Set duro pra vir, chat Mandaram três, não mataram e foram cobrados por uma zona Ah, outra assistência Setão que não é setão Setão que não é setão Boom! 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 Ah, achei que ele ia vir no que, mano? Eu gosto de garra, rapaziada Cara, testei só uma vez Entendi a vibe do bagulho Tá ligado? É uma mobilidade a mais Dá pra fazer umas playsinha com isso aí, né? Só o dano extra Mas eu acho que no geral O Eclipse é bem mais gostosinho pra mim Pelo Move Speed, pelo Shield Eita, porra Eu jogo melhor de Eclipse, mano Eu sempre vejo Quando ele tá fora do cooldown Pra poder fazer a play, tá ligado? Jogar no cooldown do Eclipse é bem forte, mano E... trollamos E... trollamos E trollamos Não sei, me empolguei ali com o dano Tem que trollar, gente Tem que trollar, pelo amor de Deus Ih, caralho É o verdadeiro? É mesmo? Ih! What? Ele conseguiu dar outro ataque No Chaco Invisível? O quê? Foi o Might Vermelho? Já tá, ele já tá Não tem nada fora isso Eu queria uma vida extra Uh, isso aqui dá vida Quarta cura Interessante Vou pegar o cooldown antes Vou pegar só o Blue Vou pegar o Lobo também Mas só o Blue Nice, chat Outro jogo com mais 100 farm Na frente do oponente, velho Show de bola Show de bola, eu diria Setão, eu nem sabia onde eu tava Tadinho Pegar essa torrezinha aqui Vou cometer meu item Vou completar depois essa torre Tá 300 shout-ataques na torre, mano Vixe Maria 23 mil jogo Coletor é good? Cara, coletor é boa É boa Mas é boa quando você tá muito forte Tipo agora, né, cara? Como posso dizer O status dela eu não acho legal não, mano Mas a passivinha dela é bem legal mesmo Vou te dar Jinx? É, rapazinha, gente Meio inimigo Tem que esforçar um pouquinho mais Eu queria esse Head, mano Na real, se o Chaco não falar nada Eu vou pegar Não, relax, relax, relax Pega aí, pega aí Eu quero o Blue, eu quero o Blue A Rocha aí não relaxou Eu quero só o Bluezinho, velho Não Botão errado Botão errado, porra Ai, pode casada Ai, casada Nossa, o Chaco cancelou O chato maluco 氣om Processa É Casada Ih, casada Ih Casada, Titio Nice, mano Tranquilinho, hein, chás Tranquilinho Tchau, tchau.